A Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte promove a Semana Literária com o lançamento de cinco livros no cinema Victor Agresta. Piu então se prepara para esta Semana Literária inédita entre os dias 6 e 10 de dezembro no hall de entrada do cine Victor Agresta. Nesse período acontece o lançamento de cinco livros, livros patrocinados pela lei Aldir Blanc, sendo três integralmente e dois parcialmente. Quem vai nos falar melhor sobre esse evento está aqui o Tiago Santos, que é o secretário de Esporte, Turismo, Esporte, Cultura e Esporte, não é mesmo? Tiago, bom dia. Nos fala então sobre essa Semana Literária que se inicia hoje, o horário, tudo direitinho para a gente poder ficar por dentro aí. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia aí os ouvintes da Onda Oeste FM. Hoje é uma coisa histórica, Roseli. Pela primeira vez o nosso município tem uma Semana Literária com lançamentos de livros de escritores piuienses durante toda a semana. Serão cinco livros lançados. Então a gente começa hoje, vamos até sexta-feira, um livro por dia. Hoje a gente começa com Memórias da História Piuiense, aqui comigo o livro, para os ouvintes poderem ver, do escritor Luiz Augusto Júnior Melo. Hoje, às dezoito horas, lá no hall de entrada do cinema. Amanhã, terça-feira, dia sete, a gente tem Fazenda Paciência, quinze anos de memórias do escritor Jerônimo José Pereira, amanhã às dezenove horas, lá também na Casa da Cultura, no hall de entrada do cinema. Quarta-feira, teremos Piuí, Crônicas de Cantos e Encantos, do escritor Rômulo Agresta, também às dezoito horas. Na quinta-feira, teremos um livro um pouco diferente, que é Piuí, num olhar enquadrado, da escritora Talita Faria, que ela mostra ali a nossa cidade, vista pela câmera fotográfica. Muito bacana também esse livro visual. E na sexta-feira, teremos um livro voltado para as crianças, que estão se alfabetizando, Educação Infantil, que é o livro da professora Lúcia Batista, que chama A Formiguinha Nina, será lançado na sexta-feira, às dezoito horas. E os escritores são todos de Piuí, não é isso, Tiago? Isso mesmo, Roseli. Todos eles, aqui os cinco livros, para os ouvintes do Jornal da Onda, todos escritores piuienses, e teremos aí a distribuição gratuita dos livros, e sendo autografados pelos escritores, para quem for lá conferir essa primeira semana literária. Ah, que bom, Tiago. Isso aí é muito bom, contando histórias, alguns daqui de Piuí, fotos também. E quem sabe isso aí não dá coragem, coragem aos outros escritores a poder tirar as ideias da cabeça e colocar nos livros, não é mesmo? Isso mesmo, Roseli. Nós pretendemos agora, no ano de 2022, montar a Academia Piuíense de Letras, sediada lá na Casa da Cultura Oscar Alves Rocha. Isso vai incentivar a criação de novos livros, novos escritores, e vai também auxiliar, porque tem muitos escritores que têm o livro já pronto, escrito, mas não têm o recurso para poder estar fazendo a impressão. Então, essa Academia Piuíense de Letras vai fortalecer isso aí, e sempre vamos estar utilizando recursos. Por exemplo, aqui, esses cinco livros, todos com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, próximos recursos futuros aí, vamos estar investindo nessa produção literária, porque é a memória, né, Roseli? A gente vai imortalizar, né? Esses livros aqui vão ficar aí para a história, para as próximas gerações aí, e mostra o talento dos nossos piuíenses, o quão talentosos são os nossos escritores piuíenses. Isso mesmo, e o tanto que a leitura faz bem, né, Tiago? Te leva a tantos lugares e te abre tantos caminhos, né, para a leitura, para conversar, né, comunicação. Então, é muito importante esse trabalho de vocês, da Casa da Cultura, aí, incentivando esses autores a escrever. Parabéns, então, por essa iniciativa, e eu adorei a Academia Piuíense de Letras, muito bom isso. E, então, vamos fazer, então, mais uma vez o convite para as pessoas, a partir de que horas a abertura, e até que horas as pessoas podem ir lá, visitar, conhecer, e também pegar um livro, né? Isso mesmo. Autografado. Autografado. O escritor está lá para receber a nossa população e entregar o livro autografado. Então, começa hoje, né, segunda, hoje, às 18 horas, né, o livro do Luiz Júnior Melo. Amanhã, às 19 horas, quarta-feira, 18 horas, quinta-feira, 19 horas, e sexta-feira, 18 horas. Então, aí, a semana, a primeira semana literária aí, pela primeira vez, Fuseli, na história da nossa cidade. Estamos conseguindo fazer isso aí. Cinco livros sendo lançados, todos por escritores piuíenses. Muito obrigado pelo espaço, tá? Tá certo, Tiago. Nós que agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Onda. Ficamos muito felizes porque a cultura precisa de ser levada aí às pessoas. As pessoas precisam de ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais, de ter um pouco mais de cultura. E é isso que vocês, lá na Casa da Cultura, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte estão fazendo, estão realizando aqui em Piuí. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho lá. Obrigado.